Música Estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho mais da base anilada e também de uma promoção Thiago Pauletto que acontece no próximo 26 de novembro no Estádio do Vale, o tradicional meio frango Thiago. É, perfeito, já se tornou uma tradição na categoria de base, escolinha também, é a promoção do meio frango, um evento onde o clube busca angariar recursos também para custear todas as despesas de competições, viagens, deslocamento, arbitragem também, e que serve também para a integração da família anilada, a aproximação dos atletas, pais, familiares, amigos e também, por que não, né, os pais que vão para o estádio torcer, já poder também comprar o seu meio frango aí e poder almoçar com a família no próprio estádio ali, acompanhando os jogos das rodadas que terão pela frente. O meio frango, então, que acontece no próximo dia 26 de novembro no Estádio do Vale, os convites custarão R$ 15,00, meio frango com salada e pão, maiores informações na Secretaria do Estádio do Vale pelo número 3553-1900. Mas, Diego, como é que você analisa essa campanha do anilado ao longo da Copa Metropolitana, a Copa Caçapava, o Novo Hamburgo, que na primeira fase terminou na segunda colocação, na classificação geral do seu grupo, e também é impossível de falar também daquela grande goleada que o Novo Hamburgo colocou em cima do Sapucaense? A região metropolitana, ela acaba sendo muito forte sempre, né, com boas equipes, esse ano a equipe do Igrejinha fez uma boa competição, onde teve o mérito de classificar para a semifinal, sendo eliminada pela equipe de São José, né, e no Novo Hamburgo sempre, desde o primeiro dia de preparação para a Copinha, a gente estava sempre com o mesmo objetivo de chegar ao final da competição, ou em primeiro ou em segundo, para poder trazer o jogo para casa, que seria a semifinal, né, e a gente sabia que depois a final talvez não poderia acontecer, e foi de fato que houve, que a gente acabou pegando o São José, mas teve um sorteio porque a gente acabou empatando em número de pontos com a equipe de São José, né, porque a competição, ela continuava a pontuação. Houve uma igualdade na soma geral dos pontos, tanto da primeira fase como da segunda fase, e no número de vitórias, também o Novo Hamburgo estava com o mesmo número de vitórias, além do mesmo número de pontos, e também o mesmo saldo de gols. Isso, e contando já a semifinal, a gente venceu os dois jogos na semifinal, só que o São José empatou um com o Igrejinha e ganhou o outro. Então houve um empate em tudo, e por isso que foi por um sorteio. Inclusive nos dois jogos da fase anterior também foram dois empates entre nós e São José. É, exatamente, passe da areia 1x1 e no estádio do Vale 2x2. E comentando um pouco sobre a goleada, sobre a equipe do Sapucaense, por pouco que a gente não entra para a história dos confrontos de jogos profissionais, né, eu acho que foi 14x0 entre Inter e 14 de julho, acho que foi de Santana do Livramento. Internacional e Ferro Carril de Uruguaiana. Em 1976, 14x0. É, exatamente. E o próprio Anilago, Diego, a última goleada acima de 10 gols, o Novo Hamburgo aplicou no Gauchão de 36, quando fez 11x0 no Botafogo de São Gabriel. É, então, mas a gente, como eu disse, né Daniel, desde o início a gente trabalha muito sério, respeitando sempre o adversário, e eu acho que a gente tem que se impor dentro de campo, os atletas assimilaram isso, até porque a gente queria classificar em primeiro, a gente contava com o resultado talvez negativo da equipe de São José naquela rodada, e a gente precisava fazer 10 gols, né, para poder classificar, então, ter uma classificação um pouco melhor. Então, por isso que a gente respeitou muito bem o sapucaense, e eu acho que os gols aconteceram ao natural, os atletas fizeram uma ótima partida, e por isso o elástico tão grande, que a gente não é tão acostumado, ainda mais, né, nos jogos da equipe profissional. E, Diego, essa mudança no comando diretivo, se sabe que o Novo Hamburgo agora está trocando o seu presidente, não será mais o Luiz Schardt, que renunciou agora interinamente ao Hélio Spindler, essa mudança afeta o planejamento, o grupo de jogadores, ou segue o trabalho? Não, Daniel, eu acho que por se tratar de uma final, né, o ex-presidente, o Luiz Schardt, conversou conosco dentro do vestiário, deixou os atletas muito tranquilos, até porque ele vai continuar, sim, acompanhando-nos até a final da Copinha, e depois, com certeza, até a final da Supercopa. Então, ele deixou os atletas muito bem tranquilos, né, eu acho que é importante tu conversar com eles, e deixar eles a par do que está acontecendo, das coisas de dentro do clube. E o Schardt foi bem tranquilo, foi direto com os atletas, e eles assimilaram muito bem, e eles estão, com certeza, muito bem focados, né, para fazer este grande jogo, que é a final amanhã. Então, eu acho que não atrapalha em nada, né, lógico que o atleta, ele fica apreensivo, até pela questão futura do que pode acontecer com o clube, mas o presidente conseguiu conversar, e conseguiu passar uma mensagem para eles muito bem positiva, e deixaram eles bem tranquilos para disputar esta final de amanhã. Falando um pouquinho de Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas joga amanhã pela 34ª rodada, às 16h30 no Bento Freitas, diante do Vasco da Gama, o Brasil que no momento é o 12º colocado com 46 pontos, quer subir na tabela, já não corre mais risco de rebaixamento, mas quer ali, de repente, se aproximar do chamado G4, e terminar numa colocação honrosa. Quem lidera o Campeonato Brasileiro da Série B é o Atlético de Goiás, com 61, Vasco da Gama com 58, o vice-líder, terceiro o Havaí com 55, e um quarto o Náutico com 54, portanto, o Brasil a 8 pontos do chamado G4. Mas foi definido hoje, sexta-feira, a ordem dos jogos das finais da Copa do Brasil 2016. Grêmio e Atlético Mineiro começarão a decisão no dia 23 de novembro, lá em BH Belo Horizonte, e o segundo jogo, olha só, dia 30 de novembro, na Arena, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, a grande decisão da Copa do Brasil, então, primeiro jogo em BH, segundo jogo em Porto Alegre. Diego, na tua opinião, falando um pouco de Copa do Brasil, o Grêmio carrega uma vantagem por decidir em casa a Copa do Brasil deste ano, o Grêmio que busca a retomada da Copa do Brasil depois de 15 anos. Está na situação, mesma situação que a equipe de São José, vai jogar a primeira fora de casa. Muitas vezes a gente não vê vantagem nisso, o Thiago foi a Pelotas, tocou 4x1 no Progresso, conseguiu um bom resultado fora de casa, a equipe do Progresso veio aqui, conseguiu vencer, sim, o jogo, mas eu acho que quando tu faz um primeiro resultado muito bom, tu acaba botando a responsabilidade na outra equipe, e no segundo jogo tu faz ele correr atrás. Então, eu acho que vão ser dois belos duelos, hoje eu acho particularmente que são as duas principais equipes que poderiam ter classificado para a final, estavam bem preparadas, mas eu não vejo uma vantagem do Grêmio jogar o segundo jogo em casa, até porque tem que fazer um bom jogo lá. Daqui a pouco se abrir um placar de 2x0 lá, aqui na arena vai ter que ir para cima, e se o Atlético fizer um gol é qualificado a mesma coisa. Então, eu não vejo uma vantagem hoje mais tu jogar o primeiro jogo em casa, alguns gostam, né, jogar o primeiro jogo fora, pega o segundo jogo em casa, mas se tu jogar o primeiro jogo em casa e tu fazer um bom resultado, automaticamente tu vai mais tranquilo para o outro jogo, sim, e tu acaba botando a responsabilidade no teu adversário, onde em algum momento, se ele quer ser campeão, que é o fato dessa final, ele vai ser obrigado a ir para cima e conseguir fazer o gol. Mas quem está conosco nesse segundo bloco é o Gabriel, seja bem-vindo, Gabriel, que é o preparador de goleiros do Sub-15. Boa noite, Daniel, é um prazer estar aqui com você nessa entrevista. Boa noite, Diego, boa noite, Thiago. Bom, como o Daniel falou, sou preparador de goleiros do Sub-15, e a preparação para o jogo de amanhã, Daniel, está muito boa, os atletas estão bem concentrados, nossos goleiros, além do treinamento com bola, a gente trabalha bastante o psicológico deles, para eles acalmarem, ter tranquilidade, pois, se passa, é uma decisão, mas eles têm que ter a calma e a sabedoria de conseguir jogar com tranquilidade, naturalmente, para que, pois, assim vai conseguir atingir o resultado necessário. O Gabriel, que já foi atleta da base do Nóia, Gabriel? Isso. Joguei por 10 anos no Novo Hamburgo. E qual é que era a posição? Era centroavante. Centroavante. Eu ouvi antes o Thiago falando nos bastidores que ele era goleador, Thiago. É, Reza Lenda, que é um dos maiores goleadores da base do Esporte Clube Novo Hamburgo. Mas optaste para ser preparador de goleiros aí? Isso. Eu sempre gostei de trabalhar com goleiros. Sempre tive a ambição de, se eu não conseguisse atingir o meu objetivo, que era ser jogador, sempre gostei de trabalhar com os goleiros. Sempre tive a ambição de ser treinador de goleiros. Beleza. Então, amanhã à tarde, no estádio do Vale, 15h30, um grande jogo, Gauchão Sub-15, primeiro jogo da semifinal no Novo Hamburgo Internacional. E pelo Campeonato Brasileiro, neste final de semana, neste domingo, 17h, lá no Allianz Parque, tem o jogo entre Palmeiras e Internacional pela 34ª rodada. O Internacional buscando um bom resultado para se afastar do chamado Z4. E a equipe do Grêmio joga a segunda-feira na Arena do Grêmio, diante do Esporte, 20h, o Grêmio querendo se aproximar do chamado G6. Mas, Thiago Pauletto, como é que você analisa essa campanha no geral do Sub-15 do Novo Hamburgo na temporada, além do Gauchão Federado, também as outras competições? E também, do outro lado, do Gauchão Sub-15, tem o confronto, uma surpresa, Santa Rosa e Grêmio. Perfeito. Parabenizar também ao Santa Rosa pela conquista da vaga de semifinal, foi um duelo bastante complicado junto com o São José. Parabéns também à equipe do Progresso, esqueci de ressaltar isso, foi dois grandes duelos e foi um confronto bem equilibrado. Então, parabéns às duas equipes que chegaram. Normalmente já chega um Grêmio Inter, então, acho que nossa campanha é boa. Nós também, pelo caráter de formação, nós buscamos priorizar, oportunizar todos os atletas da equipe a ter a possibilidade de jogar um campeonato gaúcho federado, para que eles possam também amadurecer com esse campeonato, que é um campeonato muito difícil. Então, isso abre um pouco mão do resultado, mas, pelo caráter de formação, nós ficamos bastante felizes e contentes pelo que se conquistou até agora. Nas demais competições, da mesma forma, estamos conseguindo galgar os nossos objetivos e cada vez mais nos aproximarmos das decisões. Então, está bom. Muito obrigado, Thiago Pauletto. E sucesso, então, nessa reta final das competições. Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, aos telespectadores, ao Diego, aos amigos, o Silvio e o Jandir. Então, que a gente possa contar amanhã com o apoio popular da torcida para juntos conseguirmos ganhar e sair em vantagem sobre o Internacional. E em 30 segundos, para o Gabriel, o teu recado final é para o telespectador da Vale TV? Como o Thiago falou, só convidar o pessoal para dar o apoio necessário para o jogo de amanhã, tanto do profissional e da Sub-15, que a gente possa sair com bom resultado nos dois jogos. Sorte para o anilado. E, Diego Zig, as tuas considerações finais do Noé, o Noé, que amanhã, no Passo da Areia, contará com o apoio do seu torcedor, aquilo que eu não te perguntei, tudo contigo. Exatamente. O clube disponibilizou ônibus, né? Onde a torcida está bem engajada. Pode ter certeza que vão ter mais de 100 anilados presentes amanhã nessa decisão. E contar com o apoio dessa torcida, com certeza vai ser um... Eu acho que seria já o nosso 12º jogador porque no estádio do Vale, no primeiro jogo, onde você estava presente, Daniel, deu para ver que a torcida anilada se fez presente, né? E, com certeza, tornou o espetáculo um pouco mais atrativo porque, segundo semestre, Copinha, é difícil chamar o público para o estádio, mas o clube fez uma boa promoção de ingressos, o horário colaborou, não tinha jogo do Brasileirão e, com certeza, a torcida anilada veio. Eu acho que amanhã no Zequinha lá também a torcida vai comparecer, né? Eu acho que bastante familiares vão estar presentes lá também, né? E desejar boa sorte ao Thiago, ao Gabriel, ao Jandir, que amanhã, com certeza, vão fazer um baita de um duelo contra a equipe do Internacional. São as quatro melhores equipes do Estado. Lembrando que a última vez que isso aconteceu, que o Novo Hamburgo chegou a uma semifinal de gauchão, de base foi em 2012. Então, parabenizar o Thiago, um excelente profissional, que vem fazendo um ótimo trabalho, né? Junto às categorias de base do Novo Hamburgo. Isso, com certeza, alavanca muito o Esporte Clube Novo Hamburgo, né? Assim como citei antes, um atleta da base fez o nosso terceiro gol. Com certeza, daqui a uns dois anos, daqui a pouco, pode ser um atleta sub-15, que amanhã vai estar fazendo uma semifinal. Pode estar presente no elenco profissional. E, mais uma vez, agradecer o Espaços também, aqui na Vale TV. Sempre é gratificante para a gente estar conversando sobre esporte, sobre Esporte Clube Novo Hamburgo, né? E que tenhamos amanhã um bom dia, tanto na categoria de base, como na equipe profissional, e que conseguimos sair com a vitória nessas duas competições. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Thiago. E também obrigado, Jandir. E o Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui, retomando ao vivo, nesta segunda-feira, às 19h30, sobre o comando do Waldir Eisman. A você de casa que nos acompanha o nosso muito obrigado, desejando sorte para o Anilado neste final de semana, um ótimo final de semana e um convite, permaneça com a programação da Vale TV. Vale TV E aí